Já pensou, Jajão? Quantas vezes você já tentou sair dessa situação, né? Muitas vezes, mas não teve força. Mas eu quero te falar, Jajão, que Deus nunca desistiu de você. Deus nunca desistiu de você também, de trafica, de você é um usuário, de você está vivendo na rua, de você está sem condições nenhuma. Talvez as pessoas da sociedade te olhem de uma maneira diferente. Talvez as pessoas olhem pra você e falem assim, esse aí, ele não tem valor mais não. Esse aí não presta pra nada, esse aí é um zero à esquerda. Mas eu quero te falar uma coisa pra você, muito profundo. Que Deus nunca desistiu de você. Que Deus nunca desistiu. Parou, Deus nunca desistiu de ninguém aqui na Cracolândia. A sociedade, ela tenta reprimir, ela tenta te condenar. Ela fala que você não vale nada. É isso que a sociedade fala de você. É isso que os grandes falam de você. Eles até fogem da sua vida. Eles fogem de perto de você. Mas eu quero te falar uma coisa.